Finalmente chegou o momento de estabelecermos o reino de Deus. Para tanto, primeiramente vocês precisam saber o que é Deus. Como o sol, Deus é repleto de luz. E todos os dias doa o amor a nós sem cessar. Além disso, nada pede em troca. Ao compreender o seu amor, é preciso ter consciência de que Deus é como o sol. Como filhos de Deus, os seres humanos também devem viver doando amor como o sol. Devem compartilhar com demais a dádiva de Deus sem egoísmo. Lançar a luz do amor no coração de outras pessoas e fazê-las felizes. Isso é doar amor. Além disso, todos vocês, povo de Mu, devem ter como meta de vida a evolução espiritual. Devem almejar sempre o aprimoramento da alma e não se limitar ao aprendizado acadêmico ou às habilidades técnicas. O mais importante na vida é aprimorar a alma através de experiências diversas e se aproximar cada vez mais de Deus. Não desperdiciem suas vidas. Não desperdiciem este ano. Não desperdiciem um único dia. E nunca deixem passar um dia, um minuto ou um segundo sem aprender alguma coisa. Povo de Mu. Chegou o momento de vocês resgatarem o seu verdadeiro coração. E chegou o momento de encher-nos de felicidade esta terra. Vamos estabelecer uma magnífica utopia no glorioso continente de Mu. Foi por essa razão que vocês nasceram nesta era gloriosa. E aí E aí E aí E aí É a luz do sol, eu posso vê-la, o sol desceu à terra. Olá pessoal, estou de volta aqui para dar continuidade à série sobre as duas bestas do Apocalipse com vocês. Nós vamos começar dando continuidade ao livro, às informações que o livro O Mistério das Duas Bestas do Apocalipse traz para a gente. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o Maitreya. Maitreya é a primeira besta, a besta do abismo, o cavalo branco do Apocalipse, que levará o mundo à falsa paz. Este, ao contrário do anticristo, não se opõe às divindades, mas se diz ser o Filho de Arro, o Cristo da Nova Era, ou Filho de Deus, não de Arro, ele se diz ser o Filho de Deus, que é como todo mundo conhece o título dado ao Criador, mas não só a ele, mas a vários outros. O Cristo da Nova Era, o Avatar da Era Aquariana Certas seitas, dentre elas uma identificada por sigla e com templo-sédio em Brasília, o Budismo, o Lamaísmo, a Seita Bahá'í, o Gnosticismo, a Nova Era, o Conselho Mundial de Igrejas, decaídas e não pentecostais, as seitas messiânicas japonesas e também a religião idólatra remanescente do Império Romano, preparam o mundo secretamente para receber o Maitreya, a paz mundial, o cavaleiro do cavalo branco, a grande paz. As ordens que apoiam o Maitreya se espalham em todo o mundo. Ele se infiltra em várias ordens secretas para preparar o governo global. Ele levará o mundo a uma falsa paz distorcida, domando as vidas para o lagarto anticristo, que virá posteriormente para destruir a terra. Ou seja, ele vai ser um tipo de domador, né, para poder preparar o povo para o que vai vir depois. Gente, vocês me desculpem aí, porque os vizinhos aqui, né, decidem botar o som na hora que eu estou gravando o áudio, mas vamos continuar assim mesmo, né. Os dois, sobre uma mesma mesa, falarão a mentira. Um enfraquecerá as almas para o outro devorar. O anticristo é o rei do Oriente, o rei do Norte. E atualmente, ele está oculto num palácio na Síria, segundo esse livro. Segundo esse livro, segundo este autor, o anticristo, ele está oculto num palácio na Síria. Mas em outro vídeo, a gente vai falar um pouco mais de detalhes também a respeito desse Aldadjal, ou o anticristo, né, a segunda besta, que é a besta da terra. E esta tem o mesmo número cabalístico do urso, no caso, o anticristo, né, a segunda besta. Pois estas ordens cultuam a cabala, que significa poder, domínio terrestre, controle sobre a terra, controle sobre o orbe, pelas armas, pela violência, pela política enganosa. O anticristo, ele vai se opor ao rei do sul, que é o Maitreya, que pelas profecias de Daniel representa o Egito, ou seja, controle espiritual, controle da magia. O Egito também simboliza o controle de velhos ritos, velhas religiões e civilizações da terra. É o Maitreya. Ele está por trás das antigas religiões. Não só disso, das sociedades secretas que mantêm o poder, na monarquia, a nobreza e o papado, ou seja, priorados de Sião e cavaleiros templários. A trindade maligna será formada com o Papa Negro, o falso profeta do Apocalipse, a cabeça da besta ferida de morte que reviveu. O Papa Negro será morto pelos terroristas e será ressuscitado pelo Maitreya. Que, com isso, ficará famoso em todo o mundo e será adorado por milhões. Papa Negro simboliza um Papa ligado às ordens iluminatis, às ordens luciféricas de controle global. Será o próximo Papa. Um Papa poderoso que fará o mundo adorar o Maitreya quando ele for curado por ele. A eleição do Papa atual Francisco I é muito estranha e parece nos colocar na trilha do Papa Negro, o Papa jesuíta. As ordens dos jesuítas, o Papa Negro e o oitavo Papa. Também denominada de Companhia de Jesus, com sua sede em Roma, a qual pertence o novo Papa Francisco, a Ordem dos jesuítas foi fundada em 1540 pelo espanhol Inácio de Loyola, que lançou suas bases em Paris a partir de 1534 com outros seis companheiros, dentre eles São Francisco Xavier, daí a escolha do cardeal argentino e filho de italianos Jorge Mário Bergoglio, pelo nome Francisco. É uma das principais ordens masculinas católicas organizada em 91 províncias, com cerca de 20 mil membros. É denominada de Milícia do Vaticano, considerando que os seus integrantes são leais e são determinados quando são imbuídos de uma missão. A cabeça da besta ferida de morte, que ressuscitará, é tanto um atentado que matará o Papa e ele será ressuscitado pelo Maitreya, como é a ressurreição do antigo Império Romano, do papado, com o fortalecimento do Papa Negro. As antigas civilizações também voltarão a entrar em cena no reinado de Maitreya. Os cultos arianos, gregos, romanos, orientais, egípcios, todos serão codificados nas lojas entaladas pelo governo mundial oculto. É o que eles chamam de nova ordem mundial ou conspiração aquariana, a tão conhecida nova era. Maitreya é a volta dos deuses antigos, a volta dos reinos míticos, a última cartada do diabo para governar a terra. Quando ele perceber que Yahushua virá destruir as ordens negras e amarrar os espíritos imundos, dará todo o seu poder a Abarra-Barra, o anticristo, que, então, descartará Maitreya, levando a terra à destruição, já que não pode governá-la. O banho de sangue será terrível. Apocalipse diz que o cavaleiro do cavalo amarelo, que é o anticristo, matará um quarto da população da terra. Hoje, o número de mortos seria 2 bilhões de pessoas, 15 vezes mais do que Hitler eliminou na Segunda Guerra Mundial. O verme nadará em sangue, sangue dos eleitos que não aceitar o sinal da besta, e sangue dos que combaterem contra ele na Terceira Guerra Mundial, pois o trono da besta será dividido após três anos e meio de falsa paz, e começará uma guerra terrível entre o Oriente e o Ocidente. Tudo que vemos ocorrer no mundo, desde a paz mundial, a busca pela paz, passando pela ecologia até o despertar da bruxaria, marca a volta da besta do abismo, Maitreya, que já era esperado pelas religiões do Oriente há milhares de anos. Na Tailândia, há centenas de templos perdidos nas matas, com ídolos construídos em sua adoração. Sua glória, pois os budistas e hinduístas acreditam que Maitreya é a mais alta encarnação de Krishna e de Buda. É o governo oculto do mundo, o controle mundial. O governo oculto que deixará de ser, como o projeto 666, o sinal da maldade, o selo da morte, o governo aberto do diabo sobre a terra na grande tribulação. O mundo marcha para a dor fúnebre. Maitreya trabalha como nunca esperando a hora de se revelar ao mundo. Está oculto no seio de sociedades secretas, na Europa e América Latina, incluindo o Brasil. Na hora certa, ele dará o golpe com a paz obrigatória da marca da besta. Quem não pegar o projeto 666 morrerá. Através de um grupo na internet, eu denunciava Maitreya, quando a ordem de Benjamin Creme, que protege o Maitreya, sediada em Londres, me mandou um e-mail informando que eu não poderia perseguir o Maitreya, pois ele é a paz mundial, a paz esperada para este mundo. Ele acabará com a fome, com as guerras, para grandes milagres, segundo o e-mail em, em suma, o falso Cristo predito na Bíblia, a besta que vem do abismo. Segundo o Creme, Maitreya já opera em Londres, nas comunidades hindus, paz-quitanesas, desde a década de 50, esperando o tempo de se manifestar ao mundo. Benjamin não falou isto, mas eu descobri em pesquisas que Maitreya está por trás do código de barras, do Bioship, ou Veryship, é aliado de Michel Ismeli, um dos porta-vozes da nova era, que criou o projeto 666. Atualmente, Raj Patel, um empreendedor indiano famoso que vive entre os Estados Unidos, Europa e a Índia, é o porta-voz do Maitreya. Ele até se passa por Maitreya em muitos encontros. Maitreya usou o clã da família real inglesa para criar todos estes projetos. Isso leva muitos a crer que o príncipe Charles ou o príncipe Williams é o anticristo, mas não a base bíblica para esta afirmação, pois o anticristo, segundo a Bíblia, viria do Reino do Norte, após a divisão do Império de Alexandre Magno, a Síria. Ele nasceu na Europa Oriental e está atualmente na Síria, protegido por seitas satanistas, entre elas a tribo dos Anisas e a dos Yazidis. Inclusive, irmãos, no livro que eu também leio que é chamado Os Pilares de Tubalcaim, o autor ocultista, ele cita muito a seita dos Yazidis. Michel Smelly é outro porta-voz do Maitreya, um dos apóstolos da besta do Apocalipse. Muitos pastores confundiram ele com Maitreya ou com o anticristo, mas ele é mais um preparador do caminho destas bestas, imitando João Batista, que preparou o caminho de Cristo. A besta não é Michel, nem o príncipe Charles, nem o príncipe Williams, pois estas figuras não têm poder de curar, só o Maitreya. E o anticristo terão poder. Estas figuras não têm poder de curar, só o Maitreya. E o anticristo terão este poder. Esta força para curar, para iludir milhões, para controlar as massas. O Papa Negro, que será o falso profeta do Apocalipse, fará toda a cristandade adorar o Maitreya, dando a ele o poder e a legitimidade do antigo Império Romano reunificado através do mercado comum europeu. No entanto, o verdadeiro poder da escuridão se levantará no Oriente Médio, em Jerusalém, com o governo do Dajjal, o anticristo, que suplantará a Europa, o Maitreya e o Papa Negro. Maitreya só irá aparecer ao mundo em escala global com o apoio do Papa Negro após, aqui, o suposto arrebatamento, tá, queridos? Porque, segundo esse autor, os cristãos fiéis, que não têm nada a ver com sociedades secretas, vão ser tirados daqui. Essa é a visão dele, tá, não é a minha, não posso afirmar nem desafirmar. São tantas teorias a respeito do arrebatamento que, hoje em dia, eu não sei o que a Ruxa tem preparado para aqueles que têm sido fiéis a ele, né? Mas a gente sabe que, além do selamento de 144 mil, existe também a grande multidão de todas as línguas e nações. Hoje a gente sabe que a igreja é o povo gentio. Muitos da Europa, né, muitos da Europa, descendentes de Jafé, mas também existem os Camitas, né, os descendentes de Cã. Porque o filho amaldiçoado de Cã é Canaã. São a geração que veio de Canaã, o filho amaldiçoado, que virou um nefilim, é que recebeu a maldição. Não a nação toda, não a geração toda de Cãã. Então, segundo o autor aqui, ele está dizendo que Maitreya só irá aparecer no mundo em escala global com o apoio do Papa Negro, após o arrebatamento. Até lá, ele pode se preparar, mas não pode controlar a humanidade diretamente sem que o Espírito Santo retire os escolhidos da Terra, né? No caso aqui, ele diz, retire a igreja da Terra, né? Mas a gente sabe que não é essa igreja corrupta que está aí hoje, né? São as pessoas que creem no Salvador e que são a própria igreja, na minha visão, né? O executivo mundial apontado pelos barrais não é o Maitreya, e sim o Dajjal, o anticristo que virá de Jerusalém. Há muitos livros e sites da nova era sobre o Maitreya, falando em unidade global, uma moeda, uma religião, uma comunidade global de Oriente ao Ocidente. Então, amados, agora eu vou colocar para vocês ouvirem um pouco do que esse autor fala a respeito do Maitreya, a respeito da sua origem, porque o Maitreya, ele é o avatar de Azazel, tá? Azazel e Samyasa são as duas faces de Lúcifer, entendeu? São os dois lados, né? O Lúcifer, ele tem dois lados, é como o signo de gêmeos, né? É como nos vídeos que eu mostrei para vocês do Papai Noel e do Crampos, né? Onde tem lá o Papai Noel como vermelho e o Homem Verde, né? O Homem Verde, você vai encontrar muitas relações a ele na bruxaria, na Wicca, que fala muito desse Homem Verde, né? Que é o Deus da vegetação, da natureza, da colheita, né? Da fertilidade, e o Azazel como vermelho da cor do sacrifício, né? O Verde relacionado à Pedra Verde, a Pedra de Esmeralda que caiu da testa de Lúcifer quando houve a queda, e o Vermelho como a cor do sacrifício, porque ele também é o Bode, é o Bode Azazel, que supostamente tem que ser sacrificado todas as vezes para conseguir a redenção dos seus filhos nefilins que estão condenados. Então, nós temos aí a Azazel e Samyaza, eles fazem parte das duas cabeças da Fênix, que eram o mesmo ser, e na guerra contra os anjos do Criador, eles foram separados, né? E viraram como se fossem dois irmãos, tá? Azazel e Samyaza é como se fosse Lúcifer dividido em dois, tá bom? E ainda temos aí o filho da escuridão, o filho de Terron, que vai vir, o filho do caos propriamente dito, que vai vir para destruir com o reinado das duas cabeças de Lúcifer, né? E aí nós temos que pesquisar as profecias, pesquisar todas essas informações, né? Não estou dizendo que o que esse autor diz nesse livro é o que vai acontecer, tudo é uma especulação que eu trago para vocês, para que vocês possam analisar, pesquisar e principalmente se preparar para estar pronto, não é para temer, não é para terem medo, não é para ficarem temerosos, abalados com seus timos, mas pelo contrário, se revestir de toda a armadura de arro, para que quando esse tempo chegar, nós estejamos prontos, porque novamente, meus queridos, o povo hebreu selado, juntamente com todos os outros que são das outras nações, de todas as línguas, povos e nações, como está lá a grande multidão, porque Yahushua também foi uma luz para os gentios, né? Nós não estamos aqui pregando o favoritismo do povo hebreu, porque, como diz lá em Romanos 11, somente o remanescente dos israelitas seriam salvo, ainda que o seu número seja como a areia do mar. Então, nós sabemos que de toda uma nação israelita que era como as estrelas do céu e a areia do mar, somente um remanescente é que vai ser salvo, e o restante é a multidão que Yahushua permitiu que a semente de Abraão alcançasse na miscigenação e que a promessa alcançou essas pessoas, que elas temam a Yahu e a Yahushua e sirvam a eles de coração sincero e quebrantado. Então, se revista de toda armadura, não tenha medo dessas informações que eu trago, não é para fazer sensacionalismo, nem para fazer você ficar impressionado, mas é para você se preparar, para você cuidar do seu templo, cuidar da sua timo, da sua pineal, da sua vida com o Yahushua no secreto e estar pronto para a hora que o Yahushua te chamar para essa batalha, porque, novamente, o seu povo vai entrar em confronto com todos esses rebeldes que se rebelaram contra o Yahushua e contra o Yahushua. Então, eu vou estar aqui passando para vocês algumas cenas enquanto o áudio desse irmão vai estar passando para vocês ouvirem o que ele diz a respeito do Maitreya, ok? No próximo vídeo, nós estaremos falando de Alda Jal, o filho da escuridão, o filho do caos, que vai suplantar aí o Maitreya e vai trazer aí uma era de escuridão. Como diz lá na série Game of Thrones, né? O inverno está chegando. O rei da noite está chegando, né? Mas maior é Yahushua, maior é Yahushua que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Então, fique aí com esse próximo áudio a respeito do Maitreya. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. Irmãos, o assunto hoje é importante sobre os nefilins, a invasão de Deus na Terra. A humanidade vive dentro de uma guerra cósmica terrível entre o Criador e aliens, humanos e também aliens reptilianos. E outros são também malóis como os gays, né? Também curubins caídos e estruturas do abismo. Essas forças do caos foram humilhadas e massacradas pelos arcanjos que protegem a Terra, mas agora eles têm a possibilidade de se vingar no arco temporal que vai se manifestar agora no Axis Monde, na passagem da era de peixes para o Aquarius. Aí chegamos no Apocalipse 12. Estão enganando o cosmos desde o começo. Assim que o Criador fez o cosmos, o cosmos material, como fala a Kabbalah, né? Tudo que é criado no físico tem uma sombra. Essa sombra é a Satã. Diferente dos anjos caídos que se rebelaram contra o Criador, Satã é o fruto da criação do Universo. A sombra, a mão esquerda do Universo. A sombra, o caos, o lado negativo do que foi criado. Porque como mostra a Gnose, nos Universos Superiores, onde está o Pai, não há escuridão. É tudo puro. Não existe sombra. Mas, quando Ele cria o Universo abaixo, mais densos, mais materiais, aí também surge a sombra. O lado negativo, o lado negativo, aí surge a Rá Satã. E o começo dessa guerra clássica é em nosso Universo, porque na verdade são mais Universo, né? Falando do nosso aqui. Nessa guerra cósmica, há dragões, mas também há Nefilins, Nefilins, seres que eram anjos de luz, mas caíram com Lúcifer. E agora fazem parte dos dez chifres da besta do Apocalipse, em ação contra a Terra. Os Nefilins, ou Nefilins, não são apenas os gigantes do passado, criados pela ligação entre anjos caídos e as filhas da Terra. Eles também são anjos com corpo denso, mistura dos anjos caídos com seres de vários mundos, gerando o exército de Gadriel, de Azaziel, que é um dos nomes anteriores de Lúcifer, né? Que é uma arte para controlar o planeta. Eles colocarão Azaziel no controle do planeta através de Maitreya, que é o avatar da Nova Era, iluminado, que vai se manifestar para controlar o mundo e também através do Tajau, que é o chamado anti-messias, o anticristo. Na verdade, Lúcifer não pode governar tempos, ele é a Grégora de Gadriel, ou Lóbulos dele, mas eles colocaram no poder Maitreya, nenhum interterreno. Os interterrenos de Maitreya têm ligação com a loja branca cósmica. A loja branca é falada pelos Néfenes cósmicos, mistura de anjos com seres de outros mundos. A maior parte desses seres vem das preias e do óleo, assim que a maior parte das seres da loja negra vem de SISB, a estrela negra adorada pelo Hitler. O assassino adorou essa estrela, ele é a fã dela. A Terra se move em relação ao centro da galáxia e nessa movimentação ela passa por constelações. Esse fenômeno pode demorar em torno de 2150 anos e agora estamos se movendo para isso, para essa mudança de constelação de peixe para a Aquária. A Aquária é o fim do ciclo 12 eras e por isso é muito importante. Por sete anos as portas entre a Terra e vários mundos do cosmos estarão abertas. esse era o momento que as forças do caos tentarão dominar o planeta mas primeiro eles enviaram a loja branca aos néfinis para criar o suposto governo de luz sobre a Terra. A loja negra sobre o Messias eles dizem que Deus somos nós eles falam que são Deus e cada pessoa é um Deus uma mentira é uma mentira isso aí e que Cristo foi criado por eles e voltaram a dominar o planeta outra mentira para o nosso Messias é Yeshua de Israel o Deus é Maité ou Intraterreno que vai governar o planeta junto com o Dajau então irmão a situação é gravíssima os referentes estão se preparando para governar o planeta é muito perto agora agora os néfinis e seus aliados vêm para governar a Terra e já se preparam para isso há muito tempo há mais ou menos 5 mil anos atrás eles começaram a operar entre os sumérios e repetiram isso em vários ciclos da humanidade sumérios na verdade são os anunnakis que é a loja negra mas também tem participação da grande fraternidade branca da Chifre da Vesta eles ensinaram cultura e civilização aos humanos mas criam algo em troca criam a alma deles pois a alma é a energia a alma é a fonte de um poder infinito é o plasma que move o universo eles criam mais do que a alma criam o DNA deles para replicar e criar a raça híbrida ainda a alma criam o DNA para replicar e criar a raça híbrida os projetos deles estão em andamento pessoas que estão sendo levadas para as naves e cidades em portais paralelos e o DNA delas sendo retirado em escala industrial para a criação do exército de híbridos todo esse potencial será destinado para os 7 anos de abertura aquariana uma janela importante para eles quando tentarão dominar o planeta mandando esse exército que estão formando as naves de híbridos tem cientistas que dizem que quando foi provada a redução eles vão começar a acreditar em descovadores mas tem várias provas mas vê quem quer muitos não querem ver tem várias pessoas que eram astronautas que eram pilotos de nave de avião que eram oficiais da marinha do exército aeronáutica tanto americano como em outros países que é demitido de terem vindo dos descovadores as naves extraterrenas os seres de outros mundos mas não adianta admitir porque tudo é abafado pelo governo mundial porque acho que é hora de revelar o mundo a face dos extraterrestres isso vai acontecer quando começar a grande tribulação e todos vão ver o dajal que é um híbrido e também verão o maité que é um intraterreno que na verdade também vem dos dez povos de capela das estrelas que dão origem a raça da grande fraternidade branca na terra então meus irmãos a situação é gravíssima eles preparam o controle do planeta do mundo e está perto a dominação nefilim sobre a terra o que fazer se ligar a Yeshua ao criador aos santos anjos para que possamos guerrear com esses seres do cosmos esses seres malignos que querem controlar nossa humanidade roubando o nosso planeta sequestrando o nosso planeta beleza irmão Shalom Shalom eu quero continuar com esse assunto porque ele é muito importante a invasão nefilim da terra nefilim da terra é muito importante é algo realmente assustador e terrível eu sei que eu já vi ele já fisicamente esses seres são terríveis Asazel é descrito como o mensageiro de Satanael em Enoque é identificado como o próprio demônio do livro de Jó no apocalipse de Abraão ele é chamado de o senhor dos gentios e é identificado a serpente do jardim do Éden em um texto persa conhecido como um al aqui akibar ou o livro primordial datado do século 8 depois de Cristo um anjo chamado Asazel recusa-se a se curvar e venerar o primeiro homem e como resultado ele e seus anjos são expulsos do reino celestial por Alá de modo mais geral a tradição islâmica dá o nome Asazel ao anjo da morte que vem com suas asas rápidas e silenciosas para levar a alma do corpo para os muçulmanos Asazel Asrael ou Israel é gigantesco tendo um pé no quarto céu e outro sobre a ponte entre o inferno e o paraíso ele mantém um registro de toda a raça humana no qual os nomes dos amaldiçoados são escritos em luz negra enquanto os escolhidos e abençoados são marcados em luz branca quarenta dias depois da morte física Israel corta o cordão de prata que liga a alma ao corpo e acompanha o espírito liberto a vida após a morte por conta de sua associação com a morte Asazel Asrael foi demonizado e em regra visto como uma figura maléfica e satânica nas tradições islâmica e judaica em Levítico 16 8 ao 10 e nos manuscritos do mar morto há um ritual curioso envolvendo Asazel como bode expiatório pelos pecados de Israel no décimo dia do sétimo mês ele era celebrado o dia da expiação no qual quatro sacrifícios de sangue eram oferecidos a Jeová um carneiro um touro sete cordeiros machos e dois bodes como ferendas a bíblia descreve como Arão alto sacerdote pegou dois bodes e lançou a sorte para determinar qual seria o expiatório a ser ofertado pelo pecado os manuscritos do mar morto dizem que o sacerdote confessava todas as iniquidades dos filhos de Israel sobre a cabeça do bode assim como suas culpas e pecados o bode é então abandonado no deserto ou em algumas versões atirado de um penhasco como uma oferenda a Azazel que lá habitava com esse ato os pecados das pessoas escolhidas eram tirados deles e colocados no animal e lançados ao deserto o conceito do bode expiatório exilado no deserto é um tema poderoso e recorrente tanto na tradição bíblica como na luciferiana pode ser visto na história de Caim o eterno andarilho enviado ao exílio a leste do Éden depois de matar Abel em uma lenda judaica até o rei Salomão caiu em desgraça e foi forçado a vagar como um mendigo até se arrepender Jesus vagou no deserto por quarenta dias e noites ele também não foi aceito pelo seu próprio povo na mitologia egípcia o Deus Sombrio Sete é uma o Deus Sombrio Sete é uma párea que habita o deserto e depois de ela ter deixado Adão Lilith é forçada a viver no deserto longe das habitações humanas essa imagem do andarilho no deserto ela está muito associada com a carta do tarô chamada de O Louco onde é retratado um ser um homem com aparência angelical com um saquinho de uma trouxinha nas costas dando a indicação de que ele está saindo de um lugar e indo para outro que ele está indo embora de um lugar e indo para outro e vagando sem rumo pelo deserto constantemente os esotéricos retratam essa carta como uma mudança de ciclo um fim de um ciclo e início de outro fim de uma jornada e o começo de uma nova jornada essa carta do louco no tarô ela representa tanto Azazel quanto Caim quanto Lilith deixar uma coisa também aqui clara para vocês que a Lilith ela não foi a primeira mulher de Adão ela teve um caso com Adão no período que supostamente ele estava separado de Eva então chegou um momento em que ela teve que sair e ela foi exilada também para o mesmo deserto o deserto de Dudael que é uma das regiões inferiores aonde se encontram os anjos caídos em que na época dos hebreus ele era muito próximo ali de Jerusalém os vale dos filhos de Rinom ou de Jerinom vale da tristeza da amargura do choro vale da lamentação esse vale ficava muito próximo de Jerusalém então quando se diz que se fazia esses sacrifícios que Israel fez esses sacrifícios foi porque por causa da maldição da serpente Azazel que teve que foi condenado a se alimentar do pó da terra ou seja do sangue humano ele foi como a energia dele está na base da nossa coluna na base do nosso DNA ele também foi condenado a se alimentar das nossas energias e do nosso sangue porque o sangue é vida e como naquele período dos israelitas Yahushu ainda não tinha vindo para ser o sacrifício perfeito e definitivo então os demônios eles tinham legalidade sobre aqueles que praticavam pecado então tinha que ser feito esse sacrifício dos bodes dos carneiros para saciar a aplacar a ira e a sede e a fome de Azazel que a gente pode entender aí também como o princípio da lenda dos vampiros né e por essas entidades necessitarem da nossa vida da nossa energia vital do nosso sangue os sacrifícios eram feitos né para que a vida humana não precisasse ser sacrificada a Azazel porque essa foi a sentença do jardim do Éden se você comer da árvore você vai morrer então para que isso não acontecesse com aquela pessoa que cometia o pecado dentro do povo de Israel os animais eram ofertados mas eles não eram ofertados para o criador o criador não pedia o sangue do animal para ele esse sangue era ofertado para Azazel para aplacar a ira e matar a sede de sangue de Azazel e da legalidade que foi dada a ele de se alimentar do nosso sangue da nossa energia vital e dos pecados da raça humana como aquela maldição de se alimentar do pó da terra você vai comer todos os dias da sua vida então existem muitas coisas dentro da escritura que muitas pessoas não sabem que precisam entender que tudo tinha um porquê e uma razão né e por isso a gente precisa bastante ter cuidado com as coisas que a gente abre a boca para afirmar porque nada do que o criador fez ou pediu era algo sem razão sem motivo né tinha um motivo aparente os sacrifícios eram feitos para Azazel era a sede dele e era ele que tinha sede de sangue os sacrifícios não eram para Yahu por isso Yahu falou que ele nunca quis nenhum sacrifício de sangue de bode de carneiro porque era para uma questão de expiação do pecado de Israel e aplacar a sede de sangue e a fome de Azazel e não dele mas o povo achava que não tinha não tinha arrependimento do povo de Israel chegou um momento em que eles sacrificavam os animais não tinha nenhuma compaixão dos animais que morriam para aplacar a fome de Azazel e aquilo já não estava mais agradando Yahu não estava mais agradando Yahu e aí ele disse que ele não suportava mais ver tanto sangue de bode de carneiro sendo ofertado para Azazel e o povo não tinha arrependimento dos pecados ou seja aqueles rituais eram apenas para aplacar a ira para que aquela pessoa não fosse condenada e ser levada para Azazel mas não havia não havia arrependimento do povo o povo pecava e agora é só ir lá e oferecer um sacrifício lá no meu lugar e tudo isso foi levado em conta por Yahu e Yahu não estava mais ou seja aquele ritual não estava tendo mais sentido porque o povo não se arrependia então é isso meus amados vou continuar com a leitura é possível que o ritual do bode expiatório associado ao deus bode Azazel tenha sido um ritual de colheita ou de equinócio outonal de origem síria itita ou cananita adotado pelos hebreus originalmente um bode era sacrificado a um deus ou demônio do deserto que tinha que ser aplacado e tornado inofensivo pela oferenda de sangue olha aí a confirmação mais tarde esse sacrifício passou a ser feito ao novo deus Yahu novo deus nada né irmãos que Yahu sempre foi o único e verdadeiro criador né tem nada de novo deus era popular a crença de que Azazel tinha um secto de demônios peludos com feições de bode conhecidos como Seirin que cobiçava as mulheres humanas né conhecido como os famosos sátiros né como os famosos é aqueles famosos sátiros né das lendas das lendas grego-romanas né eram o secto de demônios peludos com feição de bode conhecido como Seirin que cobiçava as mulheres humanas que tinha aquela coisa dos sátiros e das ninfas né tudo isso não é coincidência que o diabo da idade média fosse representado como um bode peludo com um enorme falo ereto como mencionamos anteriormente Azazel é identificado com Lumiel ou Lúcifer e Jackson um escritor budista o descreve como um ferreiro e mago do fogo comparado ao primeiro ferreiro bíblico Tubal-Cain o nome Azazel já foi traduzido de várias formas como Deus da vitória Deus da força ou a vitória de Deus Deus forte e até o Deus bode Aben Aben Ezra 1 Askenazi da ONU disse sobre ele se for se for descapazes de compreender o mistério de Azazel vós conhecereis o mistério de seu nome contar-vos-ei por alusão uma porção do mistério quando tiver de 33 anos vós o compreendereis Mackenzie considerou isto uma referência aos 33 graus da maçonaria mas essa é também a idade que um outro bode expiatório Jesus morreu na cruz para redimir os pecados da humanidade Trecho tirado do livro Os Pilares de Tubal-Cain A tradição luciferiana Tudo uma imitação Em tudo eles imitam Iahu e Arrushua Em tudo eles imitam Iahu e Arrushua He's come out of nowhere and we don't know who he is What do we know about him? He's leading desperate people So this is a cult? We don't know who he's associated with He could be creating an army Or he could be leading them to their death What were you doing in Syria? Delivering a message A message from whom? My father And who is your father? Who's lost it? What do you mean? He just disappears No one just disappears We all witnessed a miracle He saved my daughter's life You need to see this I'm okay Bury it for as long as you can He didn't just click his heels and end up here He clearly had help You get around Syria Israel Texas It's the nature of my work And what is that work? God's work Who do you think he is? You didn't see what I saw And if I did would I be calling him the second coming? How far will this new movement spread? I'm going to find out everything about you This is bigger than what you can imagine Obrigado.